Obrigado. Obrigado. Bom dia, gente. Boa tarde, tá? Já tá no YouTube, viu? Bom, começamos a ouvir. E... Gente, como aparece pra vocês aí o... Os slides, tá bom? Para o socorrinho, porque ele está lenta. Eu vou desligar a minha câmera só um pouquinho para agilizar o processo. Já já aparece a apresentação do slide para vocês. E... Pronto. A publicação é pública e depois a gente vai entrando, não precisa impedir. E assim... Um pouquinho mais pesado. E aí... É bom. Uma. Show de gol. Então, bora sim, bora. Show. Tá um olho no motor? Agora sim. Vou gravar aqui. Um, dois. Um, dois. Eita, quantas são caídas? Já, já, ele voltou. Se por acaso aparecer gravando para vocês, primeiro fica bem velhinho, vocês me avisam, porque me interessa, lembra? Às vezes aparece primeiro para vocês, só depois também. Paulinha? Me avisem, porque eu já começo. Paulinha? Gatíssima. Paulinha? Paulinha? Oi, irmão. Não precisa de tu se aperrena, não. Pode começar, porque já está o link no YouTube. Pode começar. Não espera a gravação, não. Vai na paz. Tá, tá certo. Boa tarde de novo, tá certo? Mas a deputada, a gente já deve estar gravando para vocês, para mim, para a minha inscrição. Boa tarde novamente, então. Estava com saudade, saudade de vocês, para a gente ter esse momento, né? Ao vivo, já faz um tempinho. Aquela semana lá foi muito divertida para quem participou. Ontem teve um evento massa também, e Manu está tentando organizar para o horário da tarde. Então, estava sendo muita falta de vocês, nesse período, em que a gente meio que descansou. Depois teve os contratempos, eu não consegui, né? Alguns problemas também. E de manhã, eu queria ter aula hoje, nos dois horários. Mas, pela manhã, minha garota ainda estava em um bocadinho, eu preferi descansar. Então, desde a semana passada, que eu venho solicitando que vocês deem uma olhadinha, né? No assunto de classe gramatical, se tivessem a pesquisa, verificassem o que são as classes gramaticals, como elas são desempenhadas, né? Primeiro C, primeiro D, enquanto primeiro I, sobre também as classes gramaticais. Isso porque, dentro desse nosso conteúdo, tá certo? É importante que nós saibamos quando é que nós devemos utilizar. E em que situação nós usamos as classes gramaticais, para que isso é. Às vezes, eu fico o tempo todo, né? Aqui, eu estou aprendendo o que é substancial. Quando é que eu vou utilizar, eu vou sair por aí dizendo se o verbo é transitivo, direto ou indireto? Não. Então, para que eu estou aprendendo classe gramatical, né? Toda gramática, gente, que a gente aprende na nossa língua, né? No idioma português ou em qualquer outro idioma, ele vai servir basicamente para duas coisas. Eu sempre falo para vocês, que é ler e escrever. Ler em que sentido você conseguir identificar dentro do texto as coisas. Nelly, vamos esperar um pouquinho, Paulinha, que eu creio que ela caiu. Mas daqui a pouco ela está de volta, de pé e tira. Mas essas internets são horríveis. Pede em qualquer canto. Pede em qualquer canto. Pede em qualquer canto. Obrigado. 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 Eu fio aqui nada. Eu caí duvidando não, amo vocês. Então, as solas de palavras vão servir exatamente para a construção desse texto, seja na leitura, no ato da leitura e no momento da escrita, que é justamente essa construção. Então a gente vai ver agora, vai verificar um pouco, vai limbrar um pouco sobre o que são as classes juradas o que é um texto, E em que momento, né? Como é que a gente utiliza, se utiliza essas coisas gramaticais para construir esse texto para quem tem esse texto? Deixa só eu conseguir compartilhar aqui novamente. Nossa, eu sou céus mesmo. E é muito chato isso, meu amigo. Então, enquanto eu não consigo abrir a lei que está demorando, meu funcionário, eu não consigo nem abrir a barrinha. Então, eu vou lendo para vocês, porque vocês já têm acesso a esses lábios. Oi? Oi, Manu. Vamos lá. Eu vou lendo para vocês, porque vocês já tiveram acesso a esse material. Eu vou lendo para vocês, as coisas gramaticais, né? É o nome dado aos conjuntos que classificam uma palavra. Então, vai depender da estrutura, assim. Tá. E morfológica. Como assim, Paula? Que grupo de palavras? Né? Aquela palavra perfeita. Então, por exemplo, cachorro, casa, parede, paula, é, é, Brasil. Aquilo, arquiteto, pedra, amor, paixão, tristeza. Essas palavras, elas só estão nomeando. Elas fazem parte de um grupo de palavras que vão nomear. Então, eu sei que essas palavras, eu chamo de substantivos. Então, as coisas gramaticais, que a pessoa criou, né? Essa expressão. As coisas gramaticais, o que foi feito? Pegou-se um vocábulo. Todos os vocábulos falados. Organizou-se em grupos, verificando. Toda vez que eu parei, mesa, alguém percebeu que estava se nomeando. Então, organizou-se isso nesses grupos. Mas, quando alguém falava, por exemplo, em casa, às quatro horas, à noite, todos os dias, percebeu-se que estava se enfatizando determinadas situações, né? Então, quando estava se fazendo isso, estava se organizando essas ações em grupos específicos. Então, tempo, modo, tipo. Então, já tenho ali um outro grupo de classe gramatical. Então, essa organização, não estou conseguindo abrir a linha para compartilhar. Essa organização é que dá o nome das classes gramaticais. E aí, eu já teria a de velho, não é? Quando eu digo feio, bonito, legal, amistoso, animado, morgado, eu já estou caralho, chefe. Então, essa organização, que a gente chama de classe gramatical, né? É, galera, segura aí que ela volta. E aí, mano, como é que eu ajudo e como, mano? Eu só, pelo amor de Deus. A pichinha. Menino, vocês escrevem perfeitamente, né? Mas não vai acontecer com a pichinha da Paulinha, não. A Paula é o ser iluminado. Aí, a Paula está... Ela tem que... A minha está pior do que a dela. A minha neve. Só Jesus nas causas, gente. Só. Ele é o grande. Só, eu vou na minha internet, no currinho mesmo, no jornalismo do Zé. Por quê? Em 2014, 2015, então, eu ganho da prazer. Procurei na... Na... Na gestão individual e no histórico, a população que a gente conhece. E ele é módulo. Mas é o quê? É que você tem essas pérolas, né, Taônia? Você não assistiu a nada. Bem, em 2012, ele foi desistindo. Bem, como vocês estão vendo. Agora, eu não sei se ele deu a verra. Ele pode ter concluído em 2014, 2015. Então, eu procurei na gestão individual e no histórico, a população que a gente conhece. E ele é módulo. 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 Tchau. 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 Ai, gente, tô triste, né? Pronto, vamos lá. Como é que é falando, né? Uma outra forma da gente verificar o texto, a gente saber o que é um texto, né? É pensar que texto é tudo aquilo que produz um sentido completo, né? Que seja uma mensagem por princípio. É um texto. Percebe que eu não tô aqui, quando eu falo do que é um texto, eu não tô falando que tem que ser escrito assim, tem que estar escrito de tal forma, organizado de tal forma, não. Porque isso é gênero textual, tá? Então, isso aí já são as qualificações e as formas de apresentações do texto. E como o texto é trazido pra vocês. Cadê? Acho que agora vai, agora vai. Opa. Pronto, foi? Foi? Quando foi? 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 Hum. Então. Dentro da... Dessas quatro de palavras... Eu vou ter minha câmera desligada, minha gente, pra agilizar o processo, viu? Vou deixar assim. Só ouvir minha... Minha voz rachada, que é da quarta e boa. Bora. Então. Essas quatro de palavras, né? Nesse processo de produção, quando você diz assim, ó... João roubou o pão na casa de João, né? João roubou... Pois é, João roubou o pão na casa de João, Zezinho roubou o pão na casa de João. Quando eu digo que Zezinho, pra ter coração de roubar, ele roubou o álcool, que foi o pão. E eu tenho lá especificando em que local ele fez isso. Foi na casa do João. Não é? Zezinho roubou o pão na casa de João. Então, se eu quero dizer, se eu quero especificar que alguém, pra titulação, eu estou estabelecendo um sujeito. Pra ter isso, eu utilizei um substantivo. Mas a gente, quando vai construir o texto, a gente não para pra pensar nisso, né? Eu não tô, eu não paro pra pensar se eu tô usando um substantivo, se eu tô usando um adjetivo, se eu tô usando um adverbio. Quando eu digo que foi na casa de João, ou no adjeto universal, pra dizer que o pão, o verbo roubar, né? Ocorreu na casa de João. E que eu, quando eu digo roubou o pão, o pão, eu tenho um substantivo, mas eu sei no papel de objeto do verbo roubar. Então, veja, quando eu tô produzindo meu texto, quando eu estou escrevendo meu texto, criando meu texto, eu não posso pensar nesses detalhes. Mas isso por quê? Porque isso se chama conhecimento prévio. Justamente ao longo da sua jornada escolar, você vai aprendendo aos poucos, em cada período, né? Quarto ano, quinto ano, terceiro ano, sétimo ano, oitavo ano, os grupos de palavras, as classes de palavras. E isso faz com que você desenvolva a habilidade de escrever sabendo onde colocar cada palavra. Então, quando você não precisa ficar pensando em que coisa, especificamente, né? Eu vou usar o verbo para dizer isso, mas eu quero dizer alguma coisa, eu quero ter a ideia adversativa, então eu vou usar determinadas conjunções. aí, não para que eu fale sobre isso. Porém, isso já tá inserido na nossa memória. Tá certo? e justamente para desenvolver esse texto tanto a parte de conhecimento e aí quando eu digo assim Nézio roubou o pão na casa de João gente, se ele roubou o pão na casa de João então na casa de João vai trazer aqui qual foi a intenção de trazer aqui a expressão na casa de João e aí naturalmente quando você para você vai dizer qual foi o local do ovo qual foi o local da ação certo? Então quando eu digo qual foi o local da ação eu estou usando o adverbe o adjunto adverbial, já que eu tenho duas palavras tá certo? E a gente vai rever agora um pouquinho de cada classe da qual é o hospital isso tudo gente para a gente ir mais para frente verificar dentro dos textos tá? Dentro do texto do gênero textual que eu vou trabalhar com vocês hoje, que eu já lancei para vocês lá certo? Então dentro dentro disso é que eu vou por isso que eu vou trazer esses detalhes da classe, das classes gramaticais retomando com vocês porque isso já é conhecimento de momentos anteriores para que a gente saiba quando for o local de agência textual saber por que que foram trazendo aquela classe gramatical nele certo? Vamos lá então aí nós temos aqui né o substantivo as quatro palavras temos um substantivo que é o que tem uma maior quantidade de vocábulos ele é a classe gramaticais de palavras que vai denominar e aí nós vamos ver o seguinte que dentro desses substantivos aqui a gente tem outros grupos né? Que eu posso ser específica e aí eu chamo de substantivo próprio eu sei que tem grupos que são limpar a palavra que já existe tipo pedra então pedre o pedrinho pedre e tal que vem todos da palavra pedra então eu tenho o substantivo derivado e o primitivo a partir da palavra inicial e assim sucessivamente o adjetivo cujo principal objetivo é caracterizar não dá para o adjetivo caracterizar o adjetivo pode ser explicativo né? e pode ser restritivo o adjetivo restritivo é aquele que vai especificar dentro do contexto a gente já vai para a sua situação aqui feio alegre inteligente paulista certo? o explicativo a inteligente feio restritivo você já especifica o paulista por exemplo tá certo? nós temos outra classe de palavra o pronome como eu já falei para vocês pode servir para substituir para fazer para completar o sentido de um verbo no lugar do seu objeto então pode ser o pronome pessoal pode também fazer o papel do sujeito paula é professora certo? ela trabalha na escola precaneca então esse ela ia para não repetir a palavra para substituir esse sujeito tá certo? o indefinido o definido o interno o interno o interno o interno o interno aí vem o esportivo que vai ter única e exclusiva função de acompanhar né de acompanhar o substantivo então o gato a gata um amigo uma coleira uma camisa e assim sucessivamente o numerão que vai se apresentar de várias formas que vai contar organizar vai contar em forma de quantidade e ordenação por exemplo os advérbios e aí sim antes eu vou ter algumas especificações porque ele vai estar o tempo todo ligado ao verbo então vai depender da ação exercida dentro do contexto então o senhor disse que pegando já o primeiro gancho da musiquinha da brincadeira roubou o pão na casa de João então eu estou especificando o local entendeu? uma locução adjetiva adverbial perdão uma locução adverbial de lugar que é na casa de João tá? e a conjunção essa vocês vão precisar ficar atenta a elas nós vamos estudá-las mais detalhadamente nas próximas nas próximas aulas porque esse é um dos assuntos importantes para vocês produzirem o texto dissertativo por exemplo de vocês tá? porque a conjunção ela vai servir para ligar o seu texto então aquela ideia de adversidade aquela ideia de conclusão aquela ideia é que você precisa explicar que palavra eu vou explicar outro dia alguém me perguntou não me lembro se foi numa das atividades no chat perguntou por qual palavra eu posso substituir a palavra pelo né? então pelo é a lição de por mais a colocar por mais o pelo ou pela faixada pela calçada pelo caminho então você vai você vai ter que saber das conjunções para conseguir organizar o seu texto daí o sentido que você quer se você quer uma ideia uma ideia contrária na prova todos estudaram bastante mas não conseguiram o seu objetivo deletem a parte negativa de ser só um exemplo eu sei que quem estuda bastante realmente consegue o seu objetivo então e aí eu quero trazer essa ideia contrária que eu ao invés de colocar um mais eu coloco também né? então todos estudaram bastante também conseguiam seu objetivo veja que ficou sem sentido porque eu incluí uma conjunção que dá a ideia de adição mas é uma ideia de adição que precisa de um outro contexto de um contexto conceitivo então tudo atrapalha mais então eu posso trazer aqui mas porém no entanto mas se eu quero somar né? então eu posso colocar um i todos estudaram bastante e conseguiram seus objetivos certo? então o que eu quiser trazer qual a minha intenção é que vai a conjunção é que vai me ajudar a preposição que também para essa ideia de ligação certo? principalmente daqueles assuntos como é é atividade verbal regência verbal regência nominal vai servir muito para você saber qual a regência e qual a ligação da sua palavra com o complemento dela e o verbo que é assim como o substantivo base né? o verbo é a base para o nosso texto de modo geral por quê? o verbo é quem vai identificar geralmente vai identificar a intenção discursiva né? o verbo é quem vai identificar qual é qual gênero textual aquele gênero aquele texto foi escrito qual o objetivo foi contar uma história foi narrada aquele tipo eu tenho aqui um conto então se eu tenho um conto uma fábula geralmente o verbo estará no passado não era uma vez numa terra distante que aconteceu assim 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 então está aí interrogando as pessoas então o verbo ele estará na maioria das vezes no passado então o verbo ele vai direcionar o leitor para a intenção discursiva e aí ele vai estabelecer essa relação de que movimento de que gênero textual eu vou trazer na construção daquele texto e aí nós temos uma coisinha legal chamada morfo ou sintaxe lembrando gente que eu estou passando assim meio que de relâmpago porque esses assuntos eles já foram trabalhados está certo ao longo da vida de vocês agora o nosso objetivo é contextualizar tudo isso mas nada impede você dizer Paula eu não sei o que é substantivo explica com calma e aí eu explico tudo novamente está bom e isso vale para qualquer qualquer outro não se preocupem é grupos de palavras como a conjunção a preposição e o ferro propriamente nós vamos ter que voltar porque toda vez que eu não falo de gerais textual mas bem minuciosamente tá bom então dentro dessa dessa morfologia no comecinho né que é a função o objetivo o objetivo do das classes gramaticais é você ler e produzir o texto aí a prova está bem aqui o que é aqui nós temos a classe gramatical e para cada cor dela nós temos a função dela dentro do texto função sintática a maior força sintática é exatamente a função desse elemento gramatical dentro do texto porque aí a gente dizia assim se tem para mim 10 substantivos é muito fácil né casa, parede tijolo Brasil Paulo alegria tristeza muito fácil é muito tranquilo isso é bem óbvio bem como é que pode dizer bem objetivo mas o mais importante é você entender qual é a função né quando é que eu tenho um substantivo ali no meu texto quando eu tenho um sujeito quando eu tenho um complemento verbal que é objeto direto indireto quando eu tenho um complemento nominal eu morro de medo de morcego então esse morcego de morcego que é o complemento da palavra medo então eu tenho um complemento nominal o aposto o vocativo a agência passiva e esses sim são assuntos que a gente vai trabalhar ainda nesse momento tá certo? todos esses que estão em azul são elementos são as funções do substantivo então o substantivo pode se apresentar dessas formas dentro do contexto aí nós temos em vermelho os adjetivos que podem ser o predicativo do sujeito podem ser o predicativo do objeto pode ser o adjunto adnominal o adverbio o adjunto adverbial que tem a mesma função lembrando que todos aqui tem a mesma função se o adjetivo a ideia dele é caracterizada então o predicativo do sujeito ele tá caracterizando quando eu digo Paula é professora professora é uma característica de Paula que é o sujeito certo? então o predicativo do sujeito eu tenho um adjetivo a palavra sendo utilizada como predicativo mas Paula professora não é substantivo aí quando você começa a observar dentro do contexto que você não precisa decorar todas as palavras da classe gramatical você precisa entender e aí nós temos o pronome que suas ações eles são suas ações né suas funções são únicas tá bom então eles não vão assumir outra função sintática dentro do contexto então no caso o sujeito o objeto direto ele poderá ter um pronome porque a função do pronome é substituir o sujeito tá bom e aqui a conjunção a preposição tá em amarelo porque é o que nós precisamos ainda ver com calma e o verbo também perceba que ele não vai assumir outra função o verbo ele será verbo ele é quem vai organizar se o texto que vai organizar ao redor dele pra ter o complemento ter o objeto direto ter o predicativo do sujeito o predicativo do objeto e assim sujeitivamente bem como a conjunção vai virar então aí a pergunta que não quer calar né não enrolou 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 falou que se fosse boa mas o que é que tudo isso tem a ver com o texto afinal um monte de classe de palavras que eu já me disse tudo muito técnico isso pra que é sempre isso então aqui nós temos o texto ele é construído a partir da escolha das palavras de palavras talvez essas que estão em grupos gramaticais específicos a partir de suas funções logo sendo assim olha aí a escolha da palavra eu quero trazer uma conclusão né logo se você conhece bem as classes gramaticais então você acertará na escolha de cada léxico necessário pra construção do seu texto assim como compreenderá a intenção e a escolha discursiva de um texto como leitor certo aí vamos para a carta e esse aqui eu vou ser pra vocês cada gênero textual fará a escolha adequada da sua intencionalidade discursiva para assim atingir o seu propósito por exemplo a lista a lista de compras né eu tenho lá lista de compras do mês vamos colocar assim como é que a gente faz essa lista me digam aí como é que a gente começa montando uma lista falei pra mim as características dessa lista e aí vou ao supermercado fazer compras preciso fazer minha lista como é que eu faço de acordo com a minha mãe tem que pegar os lugares perto das coisas porque lá vai pra ponto do negócio vai lá pega esse garante pega peijão pega loja vai lá não mas eu tô falando a lista é escrita não falo do local nem se vai comprar a lista eu preciso anotar pronto peguei aqui eu preciso anotar o que está faltando aqui na minha casa como é que eu faço essa lista como é que eu organizo essa lista aqui no papel a gente a gente vai passar a quantidade do que a gente precisa e depois do que a gente precisa por exemplo dois arroz três feijão dois macarrão o que é que a gente vai fazer geralmente mas qual é a classe vamos fazer dois arroz um feijão dois macarrões essas coisas de arroz feijão macarrão um pouco de palavras vou voltar no slide para vocês darem uma olhada e me responder tentarem me responder aqui estão os grupos de palavras que são de cada uma delas qual foi o grupo de palavras e aí substantivo adjetivo adverbo verbo substantivo exatamente porque o objetivo da lista é identificar nomeando os elementos que eu preciso certo sendo esse o objetivo da lista a nossa gramática é predominante será o substantivo e juntamente com o substantivo eu tenho o numeral o que eu preciso quantificar certo dois arrozes três macarrões quatro fubais dois quilos de carne e assim sucessivamente certo então cada gênero textual fará escolhas adequadas na sua intestinalidade entenderam agora por que a gente precisa compreender um pouquinho das classificais saber quando elas vão ser adequadas a trans ao texto então eu acho que nós temos leia o gênero textual a seguir né e você consegue identificar qual gênero ele pertence se você consegue por que né como foi você conseguiu captar essa informação instalar no mural de vocês no mural de vocês que eu deixei hoje de manhã já pra gente antecipar alguém fez a leitura hoje eu tenho o rezo desse texto aqui porque algumas músicas não saem da nossa cabeça pronto mas vocês conseguiram fazer a leitura desse texto vocês perceberam do que se trata fizeram a leitura não né já se inseram não tem problema pelo que eu percebi não então vamos lá deixa eu ver se eu consigo aumentar esse zoom então eu me entendo que eu fiz errado esse zoom é então crescer aqui um pouquinho porque algumas músicas não saem da cabeça olha aqui a leitura as vezes eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça na sua também e nem sempre é uma melodia agradável não é mesmo na verdade para fixar na mente o importante é que a música chame bastante a atenção por ser muito bonita ou muito feia ou muito legal ou muito chata e repetitiva mas por que a gente demora tanto para se lembrar dela na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro você nem imagina que vai ficar com aquele fundo musical pelas próximas horas ou mesmo dias mas é o que acontece depois de ter aprendido a música toda vez que você relaxa um pouco ela toca sozinha sem que você possa evitar mistério? nada disso são apenas memórias mas o que são memórias? para responder essa pergunta você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas os neurônios cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros esse diálogo ocorre nos locais de menor distância distância física entre eles nas chamadas sinapses nossas memórias são estocadas conforme o número de encontros desses neurônios a cada instante dependendo do que nos acontece se cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca quando escutamos aquela música inesquecida no rádio muitos dos encontros de neurônio se reforçam e a gente memoriza a sequência de sonhos a partir desse instante acontece um efeito conhecido entre os cientistas como reverteação de memória que é como se o cérebro não cantasse inúmeras vezes a mesma música por isso algumas melodias grudam e altamente para ficar mais claro pense em um corpo bem plano se você jogar um pouco de água nessa superfície ela não vai correr vai apenas ser absorvida pela terra certo? mas e se você captar com a mão um caminho na terra e depois jogar água ela vai correr como se fosse um rio certo? é mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça quando você ouve aquela música inesquecível é como se fosse cavando um caminho no seu cérebro por onde a música corre sem parar é essa atividade livre dos neurônios que causa na gente a sensação de escutar a música novamente este é um fenômeno é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sonhos para recordar a lei de HC 219 que é uma revista uma revista deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui nós estamos qual é o principal assunto do texto e como é que eu posso dizer a partir de que informação de que tipo de informação ele traz as explicações é uma explicação lúdica é uma explicação é dissertativa ou é uma explicação científica e aí e aí qual é a explicação e aí qual é o almoço pesando no estômago no estômago né estômago nós temos informações gente comprovatórias né nós temos informações de estudos científicos nós temos a fala em relação a revelação de memória termos técnicos termos técnicos ligados à questão científica então aqui nós temos o gênero textual é artigo de divulgação científica veja que aqui não é um artigo científico que é diferente se fosse um artigo científico nós teríamos que ter todos os estudos aqui contados e tudo mais é uma divulgação científica ou seja o objetivo dele é que ele chegue às pessoas né que o conhecimento chegue às pessoas sejam elas leigas ou intelectuais e perceba que essa revista de ciências hoje das crianças então ela tem um público alto o texto de divulgação científica aí vamos para cá o texto de divulgação científica é um jeito discursivo porque ele vai fazer informações ele tem como objetivo promover o contato do leitur especialmente do leigo com o universo da ciência mas teria como fazer isso usando linguagem técnica né o leitor ele ia ter essa capacidade de de fato dessa de entendimento dessa linguagem técnica então ele faz uma adaptação ele faz informações científicas é eu não consigo ouvir tá certo porque ministrando a aula é sobre o slide eu acho né você estava muito embaçado não estava vendo muita coisa espero que esse daqui esteja melhor vamos lá então para alcançar esse objetivo lembrando que esse é só você dá uma olhadinha lá no slide ele vai servir como informação das pesquisas científicas ele vai fazer o uso da linguagem mais simples e mais objetiva é aquele que a gente chama de tradução né alguém chega para você e começa a falar na linguagem técnica aí você fala eles traduz por favor porque somos leigos né o professor de matemática quando vai especificar para a gente sobre o que está trabalhando com vocês por exemplo a gente está mas agora fala em português né traduza porque nós somos de humanas linguagens então não conhecemos esses termos então conceitos e termos técnicos por meio de analogias baseadas em referências conhecidas do autor olha perceba que aqui nesse texto a analogia que ele faz pegou como exemplo né a leitura a reflexão na nossa mente das músicas das músicas chicletes que ficam lá na cabeça da gente aperreando juízes de quer esquecer e não consegue pegou como como exemplo para falar sobre a reverberação de memória e trouxe um outro exemplo para ilustrar que foi a questão do terreno plano do terreno cujo buraco foi gravado para que e aí esse processo do escoamento da água essa o objetivo do texto de divulgação científica é alcançar o leitor que não tem muito conhecimento científico para isso ele vai descer das informações intelectuais técnicas né técnicos intelectuais e vai explicar a mesma coisa de forma mais acessível ok é a mesma coisa que nós professores fazemos quando vamos uma linguagem mais próxima sem termos muito rebuscados muito técnicos compreendam determinado assunto aí olha aqui as características e aí o leitor o leitor científico e vai no celular você tem que pintar se esse anotar aí no caderno é importante em todo caso eu vou colocar de novo lá no clássico e no tópico de língua portuguesa, tá bom? Porque aí vai direto para você. Ok? Vai para cada um. Concluir a oportunidade do texto de divulgação científica. Então, primeiro, transmitir saberes que são construídos pela humanidade. Então, saberes técnicos, porém, ele vai simplificar. E esse for um conteúdo de natureza científica, mas simplificando. Apresenta conceito e terminologia científica. E aí nós temos, por exemplo, reverberação da memória. Cadê? Não consigo... Está bem pequenininho mesmo. As sinapses, sinapses, né? Ao longo do texto também, sinapses. As sinapses cerebrais, tá certo? Os neurônios e a conversa entre eles. A estrutura não é a estrutura rígida, ou seja, não é algo que eu preciso fazer igual o gênero textual reglação. Eu preciso ter aquele formato específico e não tem que ser o gênero textual. O gênero textual reglação, não existe, mas geralmente tem que ser o gênero principal, afinal, como o conceito, né? O primeiro ou o segundo parágrafo. Desenvolvimento dos parágrafos seguintes, com exemplos, comparações, resultados, experiências, dados estatísticos, certo? Nesse caso aqui, essas informações elas vieram modificadas, e não com numeração, com palavras técnicas. E às vezes trata a opinião do autor. A linguagem é a impessoalidade, né? A variedade padrão formal é adequada ao interlocutor e ao suporco. Veja, adequada ao interlocutor. Aqui nós temos um texto para crianças. Então, o texto, a linguagem ficou mais simples do que o normal, porque ela foi toda adaptada para o leitor, para o interlocutor, para o receptor desse texto, não é? Crianças que a gente fala aqui, gente, crianças que têm habilidade já na leitura, tá? Que já têm capacidade de fazer a leitura de textos, claro. Se fosse criança abaixo de cinco anos, seria o texto imagético. E ficaria, teria uma leitura melhor. E uma outra questão são a classe gramática, é a classe gramatical, uma outra questão é a classe gramatical utilizada. são os verbos predominantemente no presente do indicativo. Olha aqui, ó, eu escuto uma música e ela continua tocando, né? Nem sempre é na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro. Mas o que são memórias, noção? Para responder a esta pergunta, você precisa saber primeiro, então nós temos aqui o verbo como base e não só o verbo de modo geral, mas especificamente ele no presente do indicativo. Então, geralmente, o texto de divulgação científica, ele vai trazer essas características e a classe gramatical predominante, nós temos o verbo, tá certo? Esse assunto, ele não vai se encerrar por aqui não, tá bom? A nossa próxima aula vai continuar falando sobre o texto de divulgação científica e outro gênero textual e também vamos precisar identificar qual classe gramatical predominante há nele. E a gente vai construir também, vai produzir um texto, um gênero textual, digo, nesse sentido, tá certo? Vai escolher o gênero textual e vai identificar que classe gramatical nós poderemos utilizar naquele texto para que ele atenda ao nosso propósito, ao nosso objetivo e nada de fazer lista que é mais fácil. Eu que vou dizer quais são. Ok, povo? Ok, povo e forma. E povo? Bixi, Maria. Ó, Céus. Falei com eu. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, meu Deus. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento porque nós vamos encerrar já a aula. Essa aula é uma fraquinha. Eu gostei não, viu? Eu tô com uma voz que tá quase rachada, tá vibrando aqui no meu ouvido e eu caí muito. Dá bem que conseguir me manter depois. A gente melhora na próxima semana, na próxima aula. Ok? Então, gente, é isso, tá certo? Alguma dúvida dentro do que a gente falou? Eita, dormi a mim, foi? Eu não corro a mim porque eu caí duas vezes. Nenhuma. Olha, eu tô vendo. Eu tô trabalhando na... No entendimento. Parabéns. Muito bem, muito bem. Vanderson também, não. Cauane, Ju, Eduarda, Jânio, Pedro, Hugo. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Pode falar. Eu tô com dúvidas, Ju. Nenhuma dúvida, Flávia. Podemos encerrar, então, o nosso horário. Oi, alguém te deu? Cadê? Cadê? Ok. Então, podemos encerrar o nosso horário, não é? Tá bom, meus amores. Vou lançar, tá bom? Tá bom? Tchau, Jânia. Beijo. Tchau, Paulinha. Te amo. Love you, too. Tchau, Jânia. Tchau, Jânia. Tchau, Jânia. Tchau, Jânia. Obrigado. 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 Obrigado.